E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, é fã do filme Quinto Elemento? Então se prepara que tem uma novidade muito bacana, depois já vem até assistir o vídeo até o final e se inscreve no canal. O Quinto Elemento, o filme que particularmente eu amo, muito bom cara, muito bom, pra mim é um clássico, ele vai voltar às telonas, nos Estados Unidos, por conta de que? De que está comemorando 20 aninhos, 20 aninhos, olha aí, já tá bem de maior, tá bom também das TVs comemorarem e passarem novamente ou então os cinemas aderirem a isso, né? Mas tudo bem, o filme foi todo remasterizado em 4K e o público que for conferir vai poder assistir a uma prévia de Valerian, que é o filme do mesmo diretor que está estreando agora. Por que isso não acontece no Brasil, hein? Por quê? Por quê? Eu tô doido pra assistir de novo Quinto Elemento, é um filme muito bacana, uma história super legal, Mila Jovovich, Bruce Willey e grande elenco, numa história muito, muito irada que devia passar de novo na tela de cinemas aqui no Brasil também. Agora manda sua opinião e curte, compartilha, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!